Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Música Olá, combatentes do Carnage da Guerra Tudo tranquilo aí, pessoal Música Vamos dar o retorno Música Música Manda um abraço a todos os produtores de conteúdo amigos que trabalham pelo Brasil Jó do Invelho General, o canal Patrícia, o canal Pompat O Rogério de Gabriã, o Ângelo Nicolás, o nosso curso, o canal Homem do Espaço O Coronel Colos Vídeos, todo o pessoal aí que é parceiro do canal Grande abraço a todos aí nessa sexta-feira Música E aí, gente, tudo tranquilo? Como é que estão as coisas aí? Vamos esperar a turma se acomodar aí, que o pessoal reclama, né? Todas as vezes aí que perde o começo da live Então eu estou dando sempre uma atrasada agora Para o pessoal não reclamar Esperar a turma se acomodar aí Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês Vou falar o que eu acho disso tudo, né? Está havendo um realinhamento no mundo aí A verdade é essa, está havendo um realinhamento Eu acho que mais cedo ou mais tarde O BRICS vai acabar se tornando uma realidade Em termos militares Por quê? Porque eu acho que a insegurança da Europa e Estados Unidos Na disputa por mercados econômicos Ela vai acabar se transformando numa Numa disputa militar, gente Tudo leva a crer nisso Vocês querem ver o negócio? Vou dar um exemplo para vocês Vou dar um exemplo para vocês Vocês pegam aí Dois dias atrás O Biden se encontrou com o Xi Jinping Tiveram uma conversa Se encontrou, não Tiveram uma conversa Que hoje em dia faz a mesma coisa E hoje ele já voltou a se estranhar Falou que vai fazer um boicote Essa coisa toda Ou seja, na verdade Não tem diálogo nenhum entre Estados Unidos Nenhum, gente É um diálogo de surdos Não se enganem com isso Não tem diálogo nenhum entre Rússia e Estados Unidos Nenhum diálogo Sou um tonto não ver isso aí Só alguém que não quer enxergar Não tem diálogo entre eles Eu estou com você A gente conversa Diz que foi tudo bem, tudo legal Daí é dois dias E eu começo a falar mal de você A gente não é amigo, cara A gente não é amigo É O BRICS é um bloco econômico E não militar A gente sabe disso Até quando? Esse aqui é o problema, gente Nós estamos vivendo num mundo Que as certezas não duram muito, não Toma cuidado Vocês tomem bastante cuidado Com a certeza de vocês Eu particularmente não tenho nenhum Nenhuma Nenhuma certeza A não ser que tudo está evoluindo Está mudando E a gente não se tocou disso ainda Eu vejo que uma Ô Diego, eu já vi que o BRICS é um bloco econômico e não militar Estou explicando Se você colocar mais uma, você vai ser bloqueado Você vai ser o bloqueado militar Estou explicando Tá? Vamos ter educação aqui no canal, pessoal Floresta os aguarda Então, eu estou explicando isso Que é o bloco econômico Nós sabemos disso Só que a gente não sabe para onde que a coisa vai A gente não sabe disso, pessoal A gente não sabe para onde que o mundo vai As coisas estão se complicando bastante no planeta É o que eu falei Dois dias atrás O Biden se reuniu Com o Xi Jinping Exatamente Amanhã a gente não sabe, pessoal E agora já está falando mal dele É muito complicado, pessoal É muito complicado esse mundo A gente não dá mais para dar certeza Não dá mais para dar certeza Fica muito complicado É, eu vi esse caso aí do Kyle Mas eu vou ser sincero, gente Eu já falei o que eu penso nos Estados Unidos Eu acho que mais cedo ou mais tarde Aquilo vai para o buraco Tanto faz Se absorver Se você condenar o cara Tanto faz Na minha opinião, tanto faz Faz o que você quiser com os Estados Unidos Faz o que você quiser O que você quer? Botar Jesus Cristo lá? Bota Bota o Leonardo DiCaprio A Greta O Papa Bota quem você quiser de presidente ali Que não tem mais jeito, na minha opinião Aquilo não tem mais jeito, na minha opinião, pessoal Está tranquilo, Diego Está tranquilo Está tranquilo Falou uma vez A gente já viu Não adianta É o que eu falo, gente Não adianta falar da live A gente viu Eu vou atender as mensagens Aquelas que eu acho Que é de interesse geral Às vezes o cara manda 50 mensagens Não é de interesse geral Eu não vou atender, cara Quando é de interesse geral Bota aqui A gente tenta esclarecer Bom, vamos lá Vamos conversar sobre o que está acontecendo no mundo aí Eu coloco assim, gente A história dos Estados Unidos Já virou um problema complicado Ali não é só o menino que disparou contra o Black Lives Matter Ali é um problema de fentanil que está avassalador É um problema de venda de armas descontrolada É um problema de concentração de renda abrupta Abissal Então como é que você vai resolver um problema desse jeito, pessoal? Como é que você vai resolver um país assim? Não tem solução para um país desse Não tem solução para um país que não é os Estados Unidos Pode fazer o que você quiser É que o pessoal torce Gosta de torcer para os Estados Unidos Eu acho legal, pessoal Eu acho o povo americano Outro dia o Olavo de Carvalho falou um negócio Que é uma grande verdade Que é um povo muito bom O americano em si, ele é muito bom É um povo bom, de bom coração O problema já não é mais os Estados Unidos O que as pessoas não estão entendendo É muito difícil explicar É que os Estados Unidos virou um proxy, cara O país inteiro é um proxy O pessoal não está entendendo isso Muita gente que eu tento explicar Fala, meu amigo, os Estados Unidos não é mais um país independente É um proxy Ele é um proxy Ele sempre foi Só que agora se agudizou Tem um general americano Ele falou uma coisa Um general fuzileiro Ele falou uma coisa Ele falou Eu trabalhei a vida inteira Para ser um representante de Wall Street É verdade Eu estava lá trabalhando pelos interesses de Wall Street E o pessoal não entende isso Não adianta você explicar Você fala um, dez, quinze vezes Os caras não entendem É uma paixão cega pelos Estados Unidos A gente tem que ter paixão pelo Brasil Sinto muito A gente tem que ter paixão pelo Brasil Não pelos Estados Unidos Eu acho bacana Acho um país muito legal Fizeram muita coisa bacana para a humanidade Mas estão se destruindo A gente não pode mais atrelar o nosso destino a eles Eles estão se destruindo Os Estados Unidos viram um proxy De grandes corporações Que manobram ali Os instrumentos de governo e economia Para atender os seus propósitos A vontade da sociedade americana Já não está mais valendo nada, pessoal A vontade da sociedade americana Não vale mais nada Ela não vale mais nada Estou falando para vocês Agora, é aquela história Eu acho que não tem mais o que fazer Eu acho que esse pessoal Eu acho que o que aconteceu lá nos Estados Unidos Ele pegou Os Estados Unidos é um grande corpo Que ele tem um hospedeiro enorme Que é esses grandes conglomerados financeiros Que eles vão sugar o corpo até morrer, cara Eles não estão ligando mais para isso A gente vê que esse pessoal já perdeu a vergonha Não está mais nem aí É um fato, cara Proxy, ele é um procurador Um representante Ele é um representante O governo americano é um mero representante Desses conglomerados aí Pode ver, ó Torraram um trilhão de dólares no Afeganistão O que a sociedade americana ganhou com o Afeganistão e com o Iraque, gente? O que a sociedade americana ganhou com o Afeganistão e com o Iraque? Não ganhou nada Aí o que acontece? Se vocês falarem Mas onde é que o Brasil entra nisso? O problema todo É que essa coisa lá em cima Na minha visão Ela está saindo do controle A gente não sabe onde vai parar isso A gente não sabe Esses dias O Albert Caballé Que é um cara que eu escuto muito Eu acho ele fora de série Eu acho um dos melhores analistas do Brasil O Albert Caballé Ele é bom pra caralho Essa que é a verdade E ele falou uma coisa pra mim A gente estava conversando Ele falou um negócio que é uma grande verdade Ele falou, Robson O problema todo É que aquilo tem armas nucleares Uma hora esses caras podem se sentir aquados Fazer uma bobagem Eles podem se sentir aquados Fazer uma bobagem Esse é o fato Eu não acho que os Estados Unidos vão abandonar a política anti-China Esquece isso E a China também já sabe que ela tem que tirar os Estados Unidos da jogada Ela sabe disso Está bem claro na cabeça do Partido Comunista Chinês Que é o tudo ou nada Está bem claro Antes eu não achava assim De uns seis meses pra cá eu mudei de ideia Eu acho que os chineses já sabem que vai pro tudo ou nada Eles já sabem disso É difícil o BRICS virar um bloco militar, pessoal É muito difícil Mas é uma conjectura que a gente não pode deixar de fazer Você não sabe pra onde as coisas vão Você tem certeza que as coisas vão? Não sei A Colômbia mesmo está comprando armamento para se defender da Venezuela É tudo muito complicado O Brisola não tem espaço para os dois não Não tem Eu acho que não tem Espaço tem Vontade não E a vontade é maior que o espaço Eu acho que o chinês vai jantar o americano É o que eu penso É o que eu penso Eu estou muito preocupado com a situação toda Não sei, gente Se vai vir guerra ou não Não sei Eu só acho que o chinês vai fazer de tudo Para botar o americano no chinelo É isso que eles vão querer fazer Eles já perceberam que não dá mais Que não dá para ficar os dois Eles já perceberam isso Já se ligaram Os Estados Unidos não conseguem mais emular os feitos da China Vou explicar para vocês o porquê Primeiro Você tem um problema muito sério nos Estados Unidos Que é a educação A educação americana está piorando Tem excelentes universidades Eu não tenho dúvida disso Mas a educação média Que é o que conta também Está morrendo Essa é uma coisa Segundo também O problema de drogas O problema de drogas dos Estados Unidos Ele não vai ser resolvido com a democracia Como é que você vai acabar com as drogas? Aqui em São Paulo Você não consegue acabar com a Cracolândia? Porque são vários grupos, gente O pessoal que ganha dinheiro com as drogas Ele vai mobilizar lobbies No sentido de enfraquecer a bancada anti-droga Então na democracia você não consegue acabar Na democracia você não consegue acabar com o tráfico de drogas Então eu acho que o que vai destruir os Estados Unidos Na minha opinião é excesso democracia Coronel, obrigado aí Vai ser um dia bom, se Deus quiser Vai ser um dia bom É, o problema todo é esse É a educação da base Enquanto você pega a educação do chinês Aí é complicado E outra pessoa Um problema muito sério Você faz uma guerra, por exemplo Essa guerra do Afeganistão Ela é uma concentradora de renda Esse dinheiro sai da mão Da Suelen que nasceu lá na Oklahoma Não volta mais para ela Esse dinheiro é destruir o futuro dela Esse dinheiro destruiu o futuro dela Vamos dar o like, pessoal Vamos ajudar o canal Vamos dar o like Vamos dar o like Vamos ajudar o canal Tônio, eu vou ser sincero para você Eu não acho que o russo Ele vai ajudar os Estados Unidos Eu acho que ele vai deixar lamber Eu acho que ele vai deixar lamber Pelo contrário O que eles puderem fazer Para sabotar os Estados Unidos Eu acho que eles vão fazer Vocês esperam Se vocês acham que essa eleição Foi bagunçada Espera a próxima Não acho que a OTAN É um bloco unido, gente Eu não acho Honestamente, não acho Vocês estão vendo Essa situação da Rússia aí A Rússia aumentando a pressão Sobre a Ucrânia Do jeito que ela quer E a OTAN não consegue A OTAN não vai conseguir um consenso Para fazer frente à Rússia É muito difícil Ela pode até conseguir Mas por quanto tempo? Esse aqui é o problema, né? O que vai acontecer Depois que derrubar os Estados Unidos Eu não sei Eu só acho que Não é que a China vai derrubar os Estados Unidos Quem vai derrubar os Estados Unidos É o próprio Estados Unidos Os problemas deles Estão vindo todos de dentro, gente A perda de competitividade americana No campo militar É culpa deles Eles estão perdendo a competitividade No campo militar Mas por quê? Culpa deles mesmo Deixaram de investir em armas supersônicas Deixaram de investir em inovação tecnológica O russo agora já está com uma capacidade Antisatélite fora de série A Ucrânia é tão importante Para a OTAN Porque ela é uma faca na garganta da Rússia, né, gente? A Ucrânia é tão importante para a OTAN Por causa disso Eu acho que é o seguinte Na minha cabeça A China tem um plano Os Estados Unidos não tem plano Eu não vejo o plano deles Eu não acho que tem um plano Porque vocês estão vendo o seguinte Tem isso aí, né? O brasileiro mostrando o pessoal Na situação pior nos Estados Unidos Tem esses vídeos aí Antônio, você não foi banido do ar-se da guerra Porque se você fosse banido Eu não conseguia ler o que você escreve Não sei se é armadilha do Tussides ou não Não sei Eu só acho que o problema dos Estados Unidos Não é a China Eu não acho que seja o problema deles Seja isso Eu acho que o problema americano é interno E não tem solução Eu acho que o problema americano interno É muito pior que o da China É muito pior que a China Porque você conseguiria unir Toda a sociedade americana Tá? Para enfrentar a China Mas você não vai conseguir unir A sociedade americana Para enfrentar aquilo Que tem de errado lá dentro Você não vai conseguir isso Não sei Se tratando do Lula Essas analizações A gente não sabe, né, cara? Não dá para acreditar O Lula, o que ele fala Não se escreve, né? Lula, FH Esses caras E o que eles falam Não se escreve O que eles falam Não se escreve O Pentágono até tem resposta Mas quem é que vai pagar a resposta, né, gente? Espera um pouquinho aqui Não sei, a gente não sabe se o Brics vira um bloco militar ou não não sei, ninguém sabe Ninguém sabe É, ela quer atenção Tem dia que não dá pra deixar ela aqui Obrigado, gente, muito difícil Essa live vai acabar mais cedo hoje Fome nada, acabou de comer É que, na verdade, não é a China que tá passando, né, gente Estados Unidos tá ficando pra trás O Ocidente não tem plano Vamos pegar o Brasil Brasil tem plano? Não tem Qual o plano do Brasil? Qual o plano do Brasil? Brasil tem plano? Não tem A gente não tem um plano A gente não tem um plano, pessoal Esse é que é o problema O chinês tem um plano A gente não tem um plano A gente não tem um plano Vocês pegam aí, cara Vocês veem as redes sociais dos deputados Cada bobagem que esse pessoal fala Cada bobagem Mas cada bobagem Sabe, bobagem Não conhece economia Não conhece geopolítica Não conhece forças armadas É uma analfabeta Aiada Dá dó de ver esses parlamentares Dá dó de ver as merdas Que esses caras falam Nas redes sociais Dá dó de ver As nossas lideranças Dá dó, cara Dá dó de ver O que esses caras compartilham As merdas Que esses caras Você acha que a gente Vai chegar a algum lugar Com isso? Boa sorte Com essa liderança Boa sorte Boa sorte, meu amigo Boa sorte O futuro se constrói Com lideranças Lideranças que apontam O caminho Que falam O caminho é esse aqui Gente que conhece Que sabe Que lê Que pesquisa A gente não tem Não tem Não tem plano, cara O Brasil não tem um plano, gente Me fala o plano do Brasil Me fala o plano Não tem plano Esse aqui é o problema Mas, ô Walter Eu concordo Temos problemas internos Mas até pra resolver problemas internos Você tem que ter um plano, meu amigo Qual é o plano? Não sei Qual é o plano? Não tem plano A gente não tem um plano de longo prazo Essa que é a verdade A gente não tem um plano de longo prazo, gente Um projeto nacional Um projeto de educação De preparar o jovem pro futuro De preparar mesmo o jovem Preparar o jovem pro futuro Daqui a dez anos Você tem que saber Isso, 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 isso Daqui a dez anos Nós queremos ter Uma das dez melhores universidades do mundo Vamos investir Vamos trazer os melhores cientistas do mundo Vamos investir nisso Aí fica difícil, meu camarada Sem plano Qualquer caminho que você pegar Se você não tiver um plano O caminho é errado Essa que é a verdade Pois é, não tem ensineamento básico Não tem nada Tem que fazer plano, gente A gente tem que ter um plano O primeiro plano A primeira coisa que tem que constar no plano É a educação A primeira coisa é a educação A primeira coisa Você pode ver Esse canal existe há quatro anos Uma coisa que eu procurei fazer Foi disciplinar o público nesse aspecto Eu nunca liguei pras críticas Quando eu comecei o canal Me criticava pra caramba Ficava comparando os canais de molecada Aí o dane-se A linha é essa A ideologia é essa A disciplina é essa E aí vai Tem disciplina Tem doutrina Não tem, gente Não tem doutrina no Brasil Não tem disciplina Não tem planejamento Não tem sonho A gente tem que ter um sonho Qual é o nosso sonho? Daqui a alguns anos Ser a quinta economia do mundo Tá bom O que a gente precisa fazer? O básico Pra você ser uma boa economia, gente O básico é o seguinte Tem que ter educação Tem que investir pesado em educação Tem que investir pesado em educação Essa que é a verdade Você vê que uma boa parte do pessoal Não consegue entender o que a gente fala Tem gente que não consegue entender, cara Tem que ser um plano de 20 anos De educação Voto distrital Conhecer os parlamentares Programas educativos na televisão Incentivo à leitura Baixar o imposto do livro Enaltecer o professor O professor tem que ser Deus na sociedade, gente Esses países que vão longe Coreia do Sul, etc O professor é Deus O professor é Deus Essa é que é a verdade O professor lá é Deus O professor é popstar O professor tem que ser popstar no Brasil, gente Essa é que é a verdade O professor tem que ser popstar Tem que ser aquele cara Que onde ele faz Igual ao professor Quero tirar foto com o professor Professor na televisão No programa da Fátima Bernardes É isso, estátua dos professores Pra mim, herói Aquela Hélia de Abreu Que morreu na creche Lá salvando as crianças Hoje mesmo Eu tava vendo um livro aí Eu passei numa livraria E ligo Querendo enaltecer Os políticos que morreram Falei negativo Negativo Herói pra mim É a Hélia de Abreu Eu falo sempre isso Herói pra mim É a Hélia de Abreu Essa é que é a verdade Tem que mudar, pessoal Quem tem que mudar São vocês Vocês tem que chegar O ano que vem Nas eleições Pegar o político Pela Barra da Costa O que você vai fazer Pela educação O que você vai fazer Pra melhorar a educação Do meu filho Qual que é o teu plano Garanto que não tem, pessoal Garanto que não tem Não tem plano Não sei, gente Se militarizar a escola Não é pra todo mundo Eu acho que não precisa É nesse ponto Mas tem uma doutrina De educação O que a gente quer A gente quer ensinar matemática A gente quer ensinar Sei lá Botânica Não sei o que a gente quer Eu não sei Mas precisa, pessoal Precisa ter um plano No Japão O professor é respeitado Na Coreia Na China Na China O policial É valorizado, cara O policial Na Ásia É valorizado A imprensa Não achincalha Policial na Ásia Como ela faz Aqui no Brasil Ela não achincalha Que o governo Desce o chitambo Nela Ela não faz gracinha Com a polícia Ela não, cara A imprensa Não faz gracinha Com a polícia Na Ásia, não Só aqui que faz Esse carnaval Né? Só aqui que faz Esse carnaval Na Ásia Ela não faz, não, cara Opa Opa Imprensa Não lacra Em cima de polícia Ela não Olha, o Alex Eu vou dizer pra vocês O que eu acho Eu acho Que as revoluções Coloridas E essa guerra Híbrida toda Que se moveu No Oriente Médio Na América do Sul Eu acho que foi a última vez Não vai dar mais Pra fazer de novo Esse truque Não dá pra fazer de novo Só faz uma vez Você não faz de novo Eu acho isso Exatamente Eu vi esse vídeo O aluno entra às 6 da manhã E sai 10 da noite Aí quem você acha Que vai ser potência Daqui a 10 anos O americano Que tá injetando fentanyl Ou o chinês Que fica 12 horas Na escola Quem vocês acham? Então, pessoal Desculpa, né? É, Maurício A gente tá fazendo o possível Eu acho que pelo menos No panorama de defesa Nós estamos mudando Muita coisa no Brasil O brasileiro Tá mais consciente Esse canal Puxou a calça Mesmo do brasileiro A gente puxou a orelha Eu acho que muita coisa Acordou aí Hoje, pra quem não sabe O Aldo Rebelo Fez uma live Com o general Heleno E o Vilas Boas E o Alexandre Garcia Então vocês ficam falando aqui Ficam metendo pau aqui Mas tá lá Você vai dizer que o O Heleno é comunista? Complicado, gente É, eu acho que a China Olha, eu vou dizer Eu acho que a China Tá errada Eu acho que a China Tá errada Sinceramente Eu tenho certeza Que tá errada Certo, estamos nós Com o aluno da Tapa Na cara do professor Entra de AR15 Na escola Certo, estão os Estados Unidos Que mesmo injeta Fentanil na rua A gente tá certo, cara Eles estão tudo errados Você passa na Avenida Ipiranga Aqui em São Paulo Tá tudo cagado Caga no meio da rua O cara caga Você não deve conhecer Vai lá, você vai ver O cara caga Mas nós estamos certos O chinês tá errado Olha aí Eu acho que o chinês Ele tá errado Ele tá dando certo Tá ganhando dinheiro Por milagre Mas ele tá errado Nós estamos certos Nós estamos certos Né? Nós estamos certos Você vai lá na Na Santa Espigênia O cara da 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 Cracolândia Tá tomando Nós estamos certos O Ocidente Tá certinho O Oriente Tá errado Coreia do Sul Tá errado Indonésia Tá tudo errado Esse país aí Ricardo Um grande abraço Pra você Né? Nós estamos errados Eles estão tudo Tudo errados Nós estamos certos A gente A gente É o futuro do mundo Gente O futuro do mundo É que ó A Cracolândia Cara injetando Na tua frente Aí Fentanil Esse é o futuro Alô Dando um tapa Na cara do professor Negriando o crucifixo No rabo Na Paulista Esse é o futuro Belo futuro Da nossa civilização Estamos desenhando Um belo futuro Vai ser belo Banheiro pra todo mundo Tua filha estuprada No banheiro aí Porque o banheiro Tanto faz O cara é homem Mulher A gente tá indo bem Estamos indo bem Pra caralho A gente tá indo bem Nós somos um exemplo De civilização Construtiva Somos um exemplo Crack pra tudo Quanto é lado Jornalista Defendendo Bandido Pedofilia Vai ser liberada Vai ser uma maravilha Daqui a pouco O homicídio Vai ser justificado O homicídio O homicídio Vai ser justificado Vai ser uma coisa Bela Não Ele fez Mas veja bem Não é bem assim Tem as circunstâncias Atenuantes Só matou dois Não Nós estamos bem A gente tá indo bem Como civilização A gente achincalha A polícia E eleva o bandido O bandido é bom Leve o bandido pra casa Tem orgulho De ter um bandido Na família É bom Um traficante Melhor ainda Será romantizado Se Dostoiévski Reencarnasse no Brasil Ele escreveria Odes ao traficante O tráfico é tudo Né? Olha que civilização Maravilhosa Que nós estamos fazendo Estamos indo bem Nós estamos indo muito bem Né? É isso É isso Então, pessoal Complicado Né? Complicado Ó, vocês querem ver Como funciona? Dois brasileiros Traficaram na Indonésia A Indonésia Passou o serol Neles Passou o serol Nos dois Nunca mais Você ouviu Alguém falar Que foi fazer Turismo Né? Toxicológico Na Indonésia Não, foram dois Fábio Foi dois Quase certeza Que é dois Nunca mais Foram fazer Turismo Toxicológico Na Indonésia Então, você vem dizer Pra mim Que o Indonésia Tá errado Eu não sei Lá não tem Isso daí Né? Você não vai ver O cara andando De M16 Você não vai Então, pessoal A gente tem que botar As barbas de molho A gente tem que botar As barbas de molho Tá? A gente tem que ter autocrítica Como ocidente O que falta Pra gente É autocrítica Obrigado, Tiago Obrigado pelos superchats Aí A gente não tem autocrítica É uma realidade Não tem autocrítica Nós não temos autocrítica É O webinar do Aldo Foi no Instituto Vilas Boas Depois eu vou falar Disso daí Mas nós não temos autocrítica Pessoal Nós achamos Que tá tudo bem Que os outros povos São atrasados Nós criticamos O apegão Criticamos o sírio Iraquiano Iraniano Chinês Indonésio A gente acha Que tá tudo bem Não tá Desculpa Mas não tá Desculpa Mas não tá Nós não temos Autocrítica Não temos autocrítica A gente não reconhece Que tá errando Nós não reconhecemos Que tá errando Primeira coisa Gente Primeira coisa É admissão Você tem que admitir Exatamente O erro do ocidental É achar que nós estamos No auge da humanidade A gente tá no auge da decadência No início da decadência Ariane Obrigado pelos superchats Um grande abraço pra você Um grande beijo É Indonésia Ela vai passar Muitos países Aí pessoal Indonésia vai passar Muitos países Aí Pessoal Ninguém aqui Tá dizendo pra vocês Que tem que imitar A China Ou imitar A Indonésia Não é isso Que se diz Não coloquem Palavras na minha boca Ninguém tá dizendo Que tem que imitar Um ou outro O que a gente Tem que começar É ver Os problemas Daqui Os problemas Daqui A gente tem que começar A ver Ter autocrítica A gente não tem autocrítica O brasileiro Não tem autocrítica Ou ele se deprecia Ou ele se achicalha Ele tem Que ter autocrítica Fala Olha Isso aqui precisa mudar Isso aqui precisa mudar Isso aqui precisa mudar Pessoal Ninguém aqui Olha Não adianta a gente olhar Pra situação Dos outros países Tá Eu vejo assim Tem muita coisa de boa Nos Estados Unidos Muita coisa errada Muita coisa de boa Na Europa Muita coisa errada Muita coisa de boa Na China Muita coisa errada O problema Que eu vejo É que a gente Precisa ter autocrítica E reconhecer O que não tá bem No Brasil A nossa situação De justiça De segurança pública Não tá boa É uma verdade Pessoal É uma verdade Exatamente Eu tenho uma menina Que falou aqui Uma coisa que é verdade Né Sem imitar a China E muito menos Estados Unidos Né Um dos dois A gente tem que procurar O nosso caminho Agora uma coisa certa Gente Já tá mais do que provado O tráfico Se você deixar correr solto Ele toma conta do país Vira anarco-estado Olha o México É isso que vocês querem Boa sorte O tráfico é isso Se você largar Vira anarco-estado Então pessoal A gente tem que começar A olhar Isso daí Vem cá O que que tá pegando O que que tá pegando A gente não quer reconhecer Pessoal A gente não quer reconhecer A gente não quer reconhecer É um fato A gente não quer reconhecer O que tem errado No país Não quer Fazer mudanças Né Aí não dá Gente Aí não dá Precisa mexer Na educação Precisa mexer Na segurança pública Na legislação A legislação não pode Continuar sendo tolerante Aí com esses Com esse Com essa criminalidade Ela é tolerante É um fato Ela é tolerante Meus amigos É tolerante Esse é um fato Você não pode ter Uma condição moral Num país Um país não pode Viver numa condição moral Que a imprensa Achincalhe a polícia Como ela faz Aqui no Brasil Você nunca viu Nunca viu Você nunca viu Um jornalista brasileiro Falar de policial Que foi aleijado No combate ao tráfico No combate ao crime Perdeu a perna Perdeu um braço Ficou numa cadeira de rodas Você nunca viu Eles fazem O que a imprensa brasileira faz É apologia ao crime Eles são criminosos Se faz apologia ao crime É uma verdade Pessoal Se faz apologia Descarada ao crime No Brasil Se faz uma apologia Descarada ao crime No Brasil É um fato Então gente Nós precisamos começar A olhar isso aqui Começar a olhar Ver o que a gente tem Que fazer pra mudar Com essas plataformas Esse pessoal Que não tem comprometimento Não dá mais Não dá mais A gente não pode votar Por votar A gente não pode Simplesmente votar Por votar Tá uma bagunça isso aqui Vamos dar o like Vamos ajudar o canal Canal Melhor Shorts Um grande abraço Pra você Tá camarada Obrigado Pelos Perchats Aí Lacron Declarou Põe Por aí Agora Agora Acho que vai Macron Olha Agora vai Agora eu acho Que a Ucrânia Ó Macron Porreta Macron é ridículo Não é gente Vamos ser sincero É ridículo Todo respeito É um chefe de estado Mas ele é ridículo Olha Carlo Eu acho assim Eu acho que ela faz isso Pra atender interesses externos Eu acho que existe Interesses externos No sentido de manter O Brasil violento Que o Brasil não disparar Porque o Brasil Na normalidade Ele dispara O Brasil na normalidade Ele dispara Se você controlar a violência Fazer uma melhor distribuição De renda Não tem pra ninguém É o país mais rico do mundo É Nós vamos mudar as coisas Mário Nós vamos mudar as coisas Nós já estamos mudando Muita coisa Você vê a quantidade De debates Que está tendo Na internet Aí De defesa A gente está mudando A gente está mudando A mentalidade de defesa No Brasil A gente está empurrando ela A gente está com o tridente Aqui empurrando Quem é pior Exatamente Exatamente O mundo tem medo Do desenvolvimento do Brasil O mundo tem medo André Eu não sei É uma conjectura Que nós estamos lançando aqui Mas a verdade Mas a verdade é uma só A situação vai Degringolar Vocês escrevam O que eu estou falando Olha o SBR Um grande abraço SBR Um grande abraço Para vocês aí Fiquem com Deus Eu acho Eu acho que a situação Eu acho que a situação Internacional Ela está se deteriorando Só não vê quem não quer A situação na Ucrânia Na fronteira da Belarus No mar do sul da China Ela está se deteriorando E outra Vocês nunca viram Nos últimos anos Nos últimos cinco anos A gente nunca viu Tantos lançamentos novos De armas Para o Rússia e China Só não vê quem não quer Que a situação internacional Está se deteriorando Só não vê quem não quer Só não vê quem não quer Nossa Lacron mandou três Rafales Para a fronteira Agora a gente Agora acaba Agora a gente acaba Lacron realmente Acabaremos Agora a gente Acabou o Brasil Por favor É É É o Putin sabe disso tudo Eu acho assim gente A OTAN Não tem muito Para onde crescer não Acho que quem tinha Que entrar na OTAN Já entrou Quem tem para crescer Agora é o BRICS Eu acho que já já É A Europa Não vai mais ser Um lugar Uma economia Atrativa Acho que a tendência É essa Pode ser que o Bolsonaro Esteja acordando Para essa situação Toda gente Mas Olha gente Eu não faço previsão Eu não faço previsão Eu já falei Eu já falei Por que eu não acredito Em previsão de economista Porque economista Estuda economia Ele não estuda China São duas coisas diferentes Economia que ele aprende Lá na escola Né É uma coisa A China é outra Eu não Desculpa Mas eu não acredito não Eu me dedico a uma coisa Pessoal Isso eu me dedico aqui É estudar mentalidade chinesa Acho que alguma coisa Da mentalidade chinesa Eu compreendi Não é o que o Ocidental pensa Já falei várias vezes O Ocidental Ele analisa o mundo Segundo a sua própria regra Régua A régua do chinês é outra Mas Boa sorte Os caras acham que vão dar Tudo bem Se os caras acham que vai dar Tudo bem E eu não olho dessa forma Gente Eu olho Mentalidade O que eu procuro fazer Na minha folga Aqui Nas poucas folgas Que vocês me dão É estudar mentalidade Então eu olho a mentalidade Do iraniano Do israelense Do americano Do chinês Eu procuro entrar na cabeça deles A cabeça do chinês Não é a cabeça do americano Eles não querem as mesmas coisas Eles não querem as mesmas coisas Você tem que entender uma coisa O que o sujeito quer Eu vou contar uma história pra você Que aconteceu na Arábia Saudita Deixa eu contar uma história Que é legal História que é bacana História que é legal Diz que alguns anos atrás Na Arábia Saudita Algumas décadas atrás Tinha um dos reis Lá eu não sei qual foi História real Só não sei que época que foi Mas enfim Ele ficou com pena Da situação dos beduínos Você sabe o que são os beduínos? É o povo itinerante O povo nômade Da Península Arábica Do Oriente Médio Enfim Ele ficou com pena E ele mandou construir Uma vila pra eles Então na vila Tinha água Tinha casa Essa coisa toda E instalou eles lá Diz que os caras Não ficaram lá um mês Aí fizeram xixi na piscina Depois agradeceram O rei Falou Olha foi muito bacana Muito legal Mas isso não é pra gente Isso não é pra gente Então pessoal É a pergunta que eu faço Você não pode medir O rei Ele mediu os beduínos Segundo a régua dele Carro urbano Acostumado ao conforto Das grandes cidades Carro Tudo bem Só que o beduíno É feliz daquele jeito Vai desentir Olha gente Se você viajar Por esses lugares Afeganistão Interior da Arábia Você tomar água Lá você vai passar mal Os caras tem uma resistência A bactéria Lá Que é uma coisa de louco Você passa mal na hora Na Índia Mas o que acontece O cara é feliz Daquele jeito Não adianta você Querer empurrar As coisas pra ele Tem que ser gradual Com o tempo Ele vai absorvendo aquilo Agora O que acontece O que eu vejo O que eu vejo Nisso tudo Eu acho Que o ocidental Não entende a China Eles não se preocupam Em ler sobre a China Eles não se preocupam Em ler É um outro planeta O iraniano É um outro planeta Você tem que ler Davi Você tem que ler Sobre a China Eu não sou eu Que vou explicar pra você Por exemplo O ocidente Ele adora duas palavras Democracia e liberdade Pro chinês Isso não quer dizer Porra nenhuma Pra ele é família E prosperidade Você não vê Quando eu entrevistei O Rafael Fontana Eu perguntei pra ele Vem cá Qual é o sentido Da palavra prosperidade Da mentalidade do chinês É isso que vocês Tem que entender Gente É isso que vocês Tem que entender Pra você ocidental É democracia e liberdade Pro chinês É família e prosperidade Pro iraniano Pro iraniano Tem uma palavra Muito importante Que é orgulho O iraniano É orgulhoso Da situação dele Dos 3 mil anos De história que ele tem Sei lá Então cada povo Tem um conjunto De valores Se você não Transacionar com ele Segundo esse conjunto De valores Você vai quebrar a cara Meu camarada Você vai quebrar a cara O Kissinger Teve umas 50 vezes Na China O Kissinger É fora da casinha O Anadal Agora você pegou Agora você jogou pesado O Kissinger É um ET O Kissinger É um ET O Kissinger É um ET Gente Pelo amor de Deus Um abraço Anadal É o chinês É dinheiro do bolso Mas o Elígio É que tá Não sou eu Que vou ensinar pra ele O cara tem 5 mil anos De civilização Não sou eu Que vou mudar isso daí Não sou eu Que vou mudar Cara O Kissinger É fora de série Você pode não gostar dele Mas ele sabe das coisas Ele sabe do babado É um homem inteligente Pragmático Estudou muito Teve na China Várias vezes Vivido Um homem super vivido Um homem super vivido Um dos maiores estadistas Do nosso século Foi ele Do século que passou Foi ele É um cara que sabia as coisas Sabia como é que o mundo funciona Você pode não gostar dele Ele tem todos os defeitos do mundo E mais alguns Mas o homem inteligente Ele nem era americano Mas o Carlos Eduardo Olha só O que é bacana Na sociedade americana É esse vigor O Kissinger Nasceu na Alemanha Ele é judeu alemão Ele nasceu na Alemanha Ele emigrou Para os Estados Unidos Já era um adolescente Ou Acho que já era maior de idade Eu não lembro agora E ele chegou A secretária do Estado Então isso mostra O vigor da sociedade americana É um vigor Que está se perdendo É um vigor Que está se perdendo Então pessoal Eu falo sempre a vocês Tem gente que acha Ah não Você está puxando o chaco da China Não cara Eu estudo Rússia Estudo China Estudo Irã Estou estudando a Índia Mas você vê que cada pouco Tem uma mentalidade Se você querer Querer fazer Entender o chinês Como brasileiro Você vai quebrar a cara Cara Pois é Alexandre Mas aí que está A régua da China É o dinheiro e o negócio Eu concordo com você Eu concordo com você Mas É que está Vai mudar O chinês não vai mudar Você tem que chegar lá E falar a língua dele Ele não vai mudar É que está É o funcionário público Na China Tem há bastante tempo O sistema de concurso deles é antigo O sistema de concurso deles é antigo Melhores shorts Isso eu não tenho como te dizer Isso eu não tenho como dizer Mas o povo tem que fazer a parte dele O povo tem que começar a fazer a parte dele Nós estamos fazendo o possível Para mobilizar vocês Eu acho que já melhorou bastante Se A ruína do dólar Não sei gente É a situação Porque Olha pessoal Veja bem Deixa eu explicar para vocês Eu trabalho com tendências Eu não trabalho com previsões Eu trabalho com tendências É diferente Tendência é uma coisa Previsão é outra A tendência Do dólar Na minha opinião É a Rússia e China Fazerem um ataque ao dólar Essa é a tendência Se vai cair Não sei Essa é a tendência Célio Macabu Um grande abraço para você Obrigado pelos perchat Tá Mas eu penso assim A tendência é essa Agora a gente não sabe Para onde que essas coisas vão A gente não sabe Para onde que elas vão Pois é que tal O pessoal não estuda O pessoal só vai na base Do achismo O pessoal só vai na base Do achismo O cara tem gente Que se informa pelo Twitter Pelo Instagram Eu vejo deputados Se informando pelo Twitter Pelo amor de Deus É ridículo Isso Chega a ser ridículo Ridículo É ridículo isso O pessoal não lê Não lê E outra gente Eu vou ser sincero Para vocês Eu sou muito chato Com conhecimento Muito chato Então se eu começar A conversar com uma pessoa Com um assunto Que eu conheço E eu estou vendo Que ele está me enrolando A conversa para ali mesmo Porque eu já sei De onde ele tirou Aqueles conceitos Esse cara não conhece nada Esse cara aqui Não conhece nada É a Rússia Ela tem medo Da queda do dólar O Rússia É o seguinte Gente Vou ser sincero Para vocês O que eu acho O que eu acho É que o Rússia Eles estão enxergando Lá na frente É que eles tem Internet própria Andaram prospectando Internet no mundo inteiro Estão muito bem Na parte de guerra Cibernética Eles estão preparando Se precisar dar um golpe Eles vão dar Não, Lediane Não tem isso A gente conversa Numa boa O que eu fico preocupado É com o pessoal Apagador de marra O que eu fico preocupado É com quem está Enganando a população Isso que eu fico preocupado Com quem está Enganando as pessoas Porque o que mais tem No YouTube É picaretagem O que mais tem Na internet É picareta Porque o povo Gosta de picareta Essa é que é uma verdade O povo gosta De um picareta O povo gosta De um picareta Adora um picareta Você faz um vídeo Mentiroso Comparando Dois carros De combate O povo adora Um picareta Haja visto O nosso congresso O povo adora Um picareta O povo adora É uma realidade Gente As pessoas gostam De picareta Então aí Isso explica O mundo Que a gente tem O país Que a gente tem Porque a gente Empodera a picareta A gente empodera A picareta Né Então Eu não tenho dinheiro Para me candidatar A política Gente Eu não tenho dinheiro Não tenho condição Não tenho nada Sou um durango Um pronto Não tenho dinheiro Como é que eu vou me candidatar Não tenho dinheiro Que jeito Bom Tiago Está falando Que um outro problema Do 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 Estados Unidos É desindustrialização Mas é que está Tiago A desindustrialização É um fenômeno mundial Né Eu acho que ela não volta Sinceramente Não volta Eu acho que Quando esses caras falam De trazer as indústrias De volta Para os Estados Unidos Eu acho Isso é Bobagem Eu acho Bobagem Eu acho que São outras formas De economia Hoje Outras formas De economia Por exemplo A parte de serviço Do Brasil É forte Para caramba Isso tenta Economia Fora a parte Agricultura Vocês param Para pensar Uma coisa Vamos parar Para pensar Um negócio Vamos parar Para pensar Tudo bem Que o valor Agregado Do produto Agrícola Brasileiro Né Se você olhar Com o produto Industrializado Por exemplo Um quilo de algodão Uma tonelada De algodão E uma tonelada De camiseta Tem uma diferença Abissal Mas você tem que olhar Que o cara Que está produzindo Algodão Tá O cara Que está fabricando Algodão Tá plantando Algodão Ele vai precisar De carro Ele vai precisar De colheitadeira Ele vai precisar De energia elétrica Aquilo movimenta Economia também Aquilo movimenta Economia Eu acho que não tem Outra saída Gente Nós só vamos ter Uma economia pujante Quando a gente Formar uma juventude Aqui Esclarecida Né Uma educação De porte Aqui mesmo Uma educação boa Que forme Uma boa juventude Que lá pra frente Eles vão alavancar A economia Eles vão trazer Inovação Para o país Né Não dá Esquece O Emerson Esquece A própria Merkel Já falou Que o decoupling Olha gente Eu vou dizer uma coisa Para vocês Eu vou ser sincero Para vocês Eu acho Essa história De decoupling Duas coisas Que eu acho Mentira Decoupling E economia verde Eu acho mentira Decoupling Para quem não sabe É tirar as empresas Da China Eu acho Que não vai funcionar Isso Eu acho Que não vai funcionar Tá Eu acho Que não vai funcionar Porque Você pega o seguinte A mesma coisa Do fique em casa A conta do fique em casa Não chegou A conta do fique em casa Chegou Todo mundo concorda Que a conta do fique em casa Chegou Beleza Você tira as empresas Da China Daqui a dois anos Você tem produto mais caro Você não vai fazer Mais barato que o chinês Cara Não vai Você não vai fazer Mais barato que o chinês Desculpa Mas não vai Né Então Eu acho falácia Agora cada um Acredita no que quiser Cada um acredita No que quiser O que a gente pode fazer Deixa eu falar Hoje no canal Dos irmãos russo Vai ter o Shiverts O Coronel Shiverts Vai estar lá No canal dos russos A gente não pode perder Depois eu vou pôr aqui Vou dar mais uma Prorrogada na live Depois a gente vai pra lá É, mas é Sem as fábricas chinesas Então é realidade, pessoal A gente tem que ver O que é a realidade Ah, vamos fazer o decumple As empresas Gente, o professor Estou perguntando Da Índia aqui O problema do chinês, gente Deixa eu explicar A questão não é essa, Daniel O que muita gente Por isso que eu falo Que vocês têm que estudar a China O que torna o produto chinês barato Não é o trabalhador O trabalhador é um percentual Da equação E talvez o menor deles Porque o trabalhador chinês Já é mais caro que o brasileiro O trabalhador chinês Isso quem falou Foi o Rafael Fontana Ele falou pra gente Quando ele esteve aqui O trabalhador chinês Já é mais caro Que o trabalhador brasileiro O trabalhador é uma parte Muito pequena da equação, gente A logística associada Barateia o produto A logística Essa é uma coisa É uma logística forte Forte Segundo O manejo da economia Pelo governo chinês Também facilita O fato de não ter sindicatos A legislação amigável Tudo favorece Eles são mais rápidos Pra isso aí É isso que eu não consigo entender, pessoal Pois é, a logística chinesa Tanto que a logística chinesa É tão boa, Eliel Que você pega a matéria-prima aqui Exporta pra lá Ele industrializa e te devolve E o custo ainda sai mais barato Gente, tudo isso tem que ser estudado Vocês têm que estudar Os detalhes das coisas Olha aqui A Ariane é fora de sério Essa menina é fora de sério A economia feita É ficar de olho no jardim No vizinho Pra não crescer Essa é a verdade Essa aqui eu vou até Até guardar essa frase aqui Que foi a das frases do dia Eu gostei da frase, Ariane Vai ganhar uma gaivota azul Deixa eu só anotar essa frase aqui Vocês me ensinam muito, cara Vocês me ensinam muito Vocês me ensinam muito mesmo Ariane Vai ganhar aqui Gaivota azul Grande beijo pra você Gaivota azul Mereceu É, ô Nelson Não é nem só isso, né O chinês Ele não tá ligando Pra esse autoritarismo Porque ele sempre viveu disso Pra eles, gente Vocês acham O pessoal aqui Acha o PCC chinês Um monstro Mais uma dinastia Pra eles, cara É mais uma que entra É mais uma que entra Pra eles é mais uma É isso que vocês têm que entender Exatamente O chinês é focado O chinês é focado Pois é, Flávio Mas o problema Vamos lá A diferença Do sindicato chinês Por aqui É o foco, né O foco deles é o outro, velho Por isso que eu falo Vai ser difícil O brasileiro Dá uma perna O americano Dá uma pernada No chinês É, nessa forma Eles não entendem O que acontece lá É, olha aqui Ó, ó, ó Ó, ó Frase do Anderson Mais uma gaivota azul hoje Chinês não tem custo Brasil Olha aí Gaivota azul, Anderson Gaivota azul pra você É foda, né, gente É difícil, né É difícil Eu ainda não formei Opinião sobre a economia Da Índia O Maurílio Eu acho que a Índia Tem muito pra crescer Na minha opinião Ela tem muito pra crescer O problema é o seguinte Primeiro Não sei se a logística Ela é tão boa Segundo A educação tá longe Da chinesa Terceiro O problema de saúde Lá também é sério O quarto problema Que isso interessa Só o Brasil Só o Brasil Esquece Estados Unidos Esquece Europa Esquece tudo Só o Brasil A economia da Índia Ela não tem condição Hoje De fazer um acasalamento Com a nossa economia A Índia não é grande Consumidora de produtos Brasileiros Ela não é, gente Por isso que eu nem Me importo muito Com eles É, exatamente Eles têm muitos Problemas básicos É difícil Isso que a gente tem Que olhar A gente tem que ter Visão estratégica Por exemplo Uma coisa que eu vejo Vocês quer ver um negócio Que eu acho uma burrice No Brasil Uma burrice muito grande Esse pessoal Sabe o que é Schadenfreude? É, acho que é uma pronúncia Essa, né? Schadenfreude É alegria Do sofrimento Dos outros É rir do sofrimento Dos outros É uma palavra alemã O brasileiro Tem um Schadenfreude Tremendo Pelo argentino Ele adora ver O argentino se ferrar Só que vocês têm Que lembrar, gente Que a economia argentina Ajuda o Brasil Para caramba Quando ela vai bem Quando a economia argentina Está bem Enche turista aqui, né? É, exatamente, Flávio Tem todos esses problemas, né? Tem todos esses problemas A gente tem que pensar nisso, né? O que é melhor Para o Brasil no momento, né? O que é melhor Para o Brasil no momento A gente tem que olhar Essas coisas todas Então, o Brasil não é A gente não Falta a visão estratégica, pessoal Falta a visão estratégica aqui Exatamente Geopolítica não é futebol Eu torço para a Argentina, gente Eu torço para a Argentina Se dar bem Para ela comprar, cara Turista argentino Vim aqui gastar Deixar dinheiro Opa! Comprar Vamos comprar Guarani Vamos comprar carro brasileiro Vamos comprar avião da Embraer Vamos comprar argentino Hermanos Adoramos Ustedes Opa! Opa! Sem dúvida É Tem que ver isso, né? A Nova... Mas eles têm outras saídas também, né? Everton O indiano também tem outras saídas, né? Eles estão indo muito pelo campo tecnológico Cada país tem seus problemas, né, pessoal? Cada país tem seus problemas É um fato Agora, o que eu não posso É importar problema dos outros Eu até posso importar a solução Mas eu não vou importar problemas Por exemplo, problema americano Eu não vou importar o Black Lives Matter Eu não quero importar o autoritarismo chinês Eu não quero nada disso para o Brasil Agora, eu preciso trabalhar para isso Para evitar isso aí É, exatamente Olha aqui Outra frase interessante A economia verde funciona perfeitamente Para os grandes conglomerados Porque eles quebram os menores Essa que é a verdade O jogo é esse, né? O Fausto Tudo que você está falando da Índia Está certo Mas a questão para o Brasil A questão estratégica Em termos econômicos da Índia É que no momento Ela não está fazendo cócegas, né? Essa aqui a gente tem que olhar Porque o pessoal acha que dá para trocar Na cabeça Principalmente o pessoal da direita brasileira Eles acham que dá para trocar a China pela Índia Pô, mas não dá mesmo, cara Não dá não Não dá não Tá? Você vai trocar o elefante pela zebra Não faz a mesma coisa Não dá Não dá Então a gente tem que começar a olhar De outra forma o mundo, né? Bom, cara Eu acho que o que falta no Brasil Primeiro É a liderança que ame o país E com visão estratégica também E sem medo de fazer mudanças, né? Eu acho que o líder O estadista Ele não pode ter medo de mudanças De correr riscos Eu sempre falei isso aqui para vocês, cara Eu corro o risco Não esqueta a cabeça, não Eu trago temas aqui Que são espinhosos Eu não tenho medo de correr risco Porque não é para mim É um legado para vocês Olha, pessoal Tudo que eu estou falando aqui no canal É coisa que eu já aprendi Agora eu preciso passar para vocês Então eu não tenho medo de correr risco Eu não posso ter medo de correr risco Não pode, gente A gente precisa passar as coisas para vocês É, o Fábio Vou ser sincero para vocês O STF vai passar Tudo isso que vocês estão vendo vai passar Tudo Tudo vai passar Vai chegar um ponto Que o próprio STF Vai estar cansado do STF E alguns ministros Vocês já veem isso daí O próprio STF Vai estar cansado do STF Vai acontecer isso Mas não chegou a hora Não chegou a hora Eu acho que no momento Não, hoje não tem corujão não Eu acho que no momento O STF está fazendo um papel Que foi legado para ele Pela Lava Jato A Lava Jato bagunçou o país Essa aqui é a verdade Quem empoderou o STF Foi a Lava Jato Quem empoderou A gente tem que lembrar disso, gente Quem colocou o STF Na posição que ele está hoje É o Mensalão É a Lava Jato Bolsonaro vai passar Também vai passar tudo, cara Vai passar tudo Tudo vai passar Agora, o que a gente quer É deixar um bom legado Para vocês, pessoal Tudo vai passar Eu vou passar Tudo Olha, live Já vi Chega Coloca duas vezes Se a gente Não é porque Já passou Já fez o show Já apareceu Já fez teu comercial bacana Mas não fala da live, não É, o Mensalão A Lava Jato Tudo isso, cara Mas é Vai passar, pessoal Vai mudar Ó, vocês já ouviram falar De uma pessoa Chamada Pinheiro Machado Tem até rua no Rio de Janeiro Com esse nome Pinheiro Machado Já ouviram falar? O Pinheiro Machado Era um senador Do Rio Grande do Sul Que ele mandava E desmandava No Brasil Pinheiro Machado Ele mandava E desmandava No Brasil Pois é Procure a história dele Foi assassinado Pinheiro Machado Foi assassinado O Pinheiro mandava E desmandava Na política do Brasil Foi embora Ninguém mais sabe Quem é o Pinheiro Machado Hoje Já passou uns 100 anos Da morte dele Entendeu, pessoal? É Então vocês tem que ver Que tudo vai passar Agora a gente tem que evoluir A gente não pode ficar parado No mesmo ponto A gente não pode perder O bonde da história O bonde da história Está passando pelo Brasil Agora, gente Chama-se BRICS Chama-se realinhamento internacional Chama-se essa ascensão De novas Essa transição hegemônica É o bonde da história A transição hegemônica Que está acontecendo no mundo Interessa para o Brasil Nós não podemos deixar passar Exatamente O Pinheiro Machado Foi assassinado no Flamengo Mas ninguém mais lembra Quem é ele, Armando Foi poderosíssimo Na época dele Poderosíssimo Passou Então tudo na vida Passa, gente Tudo na vida Nós temos que desenhar Um futuro Para quem vem aí Eu estava Um dia passando Na rua E eu vi um casal Uma criança Menininha Devia ter um menininho Dois meses Aquela bochechinha Vermelhinha Essa criança linda E eu fiquei olhando E falei Meu Deus Que país que a gente vai deixar Para essa criança Então vamos fazer a nossa parte Vamos propor mudanças Vamos desenhar um futuro Vamos fazer um projeto De país, gente Tem que ter projeto O Brasil não tem projeto O Brasil não tem projeto Essa que é a verdade A gente tem que começar A desenhar o projeto Não tem projeto No momento, pessoal Não pode ser assim Não pode ser assim Eu olhei ali Aquela criança E falei Meu Deus Qual a cultura Dessa criança Então vamos começar A desenhar um país Tudo isso vai passar, gente Vai mudar Vai chegar uma hora Que eu falei A história de STF Eu não me espanto Com isso, gente Olha, eu vou dizer Uma coisa para vocês O Fábio O problema não é esse Sabe o que eu acho? Eu acho que todos Eles tentaram Todos eles tentaram Mas Vocês tem que ver uma coisa Você não faz na vida Mais Do que a tua época Você não faz mais O que Meu sonho Olha, gente É Mas é Olha só O Henrique está falando aí Que o Pinheiro Machado Foi injustiçado Mas ele era o homem Mais poderoso da época Que passou Todo mundo passa É isso que eu quero dizer É bom você estudar A história do Pinheiro Machado Estudar tudo isso Mas o que eu quero dizer Para vocês é o seguinte, gente O que é importante Tudo Essa nossa era Vai passar A gente tem que sair bem dela Estadista mesmo, gente Eu acho que estadista É o seguinte Você faz O que é possível Dentro da sua era Vai Se a média aí Faz 40% 30% Estadista É um cara que faz Seu 70% Tá bom Do que é possível Porque tem coisa Que não é possível Fazer, cara Que não é possível Fazer Isso é que é verdade Ou vocês pegam aí Winston Churchill Salvou a Alemanha Do nazismo Salvou Porque alguém tem dúvida Disso? Salvou Salvou a Alemanha Do nazismo A Inglaterra Do nazismo Salvou mesmo Mas não conseguiu Salvar o Império Britânico Não conseguiu Salvar o Império Britânico A vida é isso daí Aprendam isso A vida é isso aí O Churchill salvou Salvou a Inglaterra Bacana, legal Só que o Império Britânico Foi embora É a vida Então a gente tem que chegar E ver o que dá pra fazer agora O que dá pra fazer E o que eu quero É um projeto de educação É um projeto de educação, pessoal É isso que a gente quer Tá? Então, gente Eu acho assim É... Vou deixar aqui a live Dos Irmãos Russos A gente vai lá Todo mundo Coronel Shiverto Vai falar lá Tá? A gente vai falar lá E... E... Vamos prestigiar a live Porque vale a pena Tá? Vamos prestigiar a live Então eu vou... Não, a live não vai ser No canal Bom Combate não A live vai ser No canal dos Irmãos Russos Já deixei aí A live vai ser No canal dos Irmãos Russos Já deixei aqui Tá aqui 9h30 Canal dos Irmãos Russos Eu vou estar por lá Tá? Eu vou estar por lá Vamos estar assistindo lá Então, pessoal É, não é Não é assim O... Olha só Será que o Churchill Se orgulharia do que o Reunir se tornou? Ele fez a parte dele Você faz a tua parte Que vem depois Cada um é cada um Cada um é cada um O líder é produto Da sua era O possível do Reino Unido Hoje é o outro Então, gente Eu vou encerrar A gente vai daqui a pouco Nos Irmãos Vamos dar o like Vamos ajudar o canal aí Vamos seguir a página Canal Horte da Guerra No Facebook Tem uma página do canal Tá? Olha o pessoal falando Que às 22h Tem live no... Do Rubem Gonzalez Depois a gente vai lá Que o Rubão É um cara legal pra caramba Um cara muito bacana Gosto muito dele Muito honesto Muito legal Tá? Então, pessoal Vou encerrar aqui Porque eu não jantei ainda Vou ver se eu janto aí Tá? E a gente volta Amanhã, então Sempre com responsabilidade Compromisso Até no Brasil, pessoal Até mais Até mais Música Música Música